Tem um aí então? Hã? Tem um aí? Tem sim Aí é reterando aí ó Tira um, olha aí Chama, chama, olha aí Aí Oi, tô na fuga Aí o bicho é top Não é, não é Pera aí, calma Rapaz, mas olha o tamanho desse monstro Corta a mão por cima, né? Corta não, querido Me dê papai Vem cá papai, antes O frito já foi garantido já Já, aqui já Valeu bruto Vem, chama Ô, animal medão Ô, bebê hein Chama Vamos pra marrom, né? Olha se tem marrom por ali, né? Calma Vou jogar ele ali no No saco No saco Ah, acho que ele é tudo Chama Segura Como é bom O bicho é bruto É pra não ter muito perigo, né? Mas não tem as mães não entrando não É, tá aí, é isso aí Já se estressou do próximo Cuida, menino Inscreve no canal e deixa o like aí É, não é Olha aí, meu amigo Eudes Cuida E daí, mano velho Vem aí Pra nós cair pra coisa também Show A mãe do bruto Olha aí Top Hein? Show Ei Olha só Olha o homem Marrom pro saco É, né? Que coisa menina Obrigado.